E aí galera, beleza? Rogério Wedon na área e mais um vídeo comentado. Vamos jogar aqui a demo do PES 2019. O jogo tá sensacional. Vamos só baixar esse som aqui, que eu esqueci de abaixar o som. Menu. 3, música de fundo tem que tirar. Barulho da torcida. Estádio, música. E aí, agora ficou legal. Vamos ver aqui. Está tudo muito parecido com o PES 2018. Eu já montei a minha formação aqui do Barça. Peguei o São Paulino aí. Tudo ok, certinho. Deixa eu ver, falta o Paulinho. Não, vai esse time mesmo. Ter Stegen, Piquinho, Titi, Jordi Alba, Sérgio, Roberto, Brusque, Rakitic, Iniesta, Messi, Coutinho e Soares. São Paulo vai de Cidão, Arboleda, Rodrigo Caio, Edmar, Hudson. Esse aí deve ser o Hudson, esse cara aí. Juscelet, Petrus, Nenê, Pardívia, Everton e Trelles. Aproveitando aí, galera. Estamos vendendo aí as camisetas da PES Tubers. Quem tiver interessado aí, por favor, entrar em contato aí. Deixa o WhatsApp nos comentários aí. As camisetas da PES Tubers aí. R$ 65,00 mais frete. Interessados aí, por favor, entrar em contato. Estamos aí fechando o primeiro lote aí já para pedir as camisetas. Se você não conseguir entrar no primeiro lote, já entra no segundo lote aí. Vamos lá. Barcelona versus Arena. Barcelona versus São Paulo. O toque de bola está sensacional, velho. Olha aí só. Olha a pelota como roda, velho. Olha. Pelo menos os toques estão saindo melhores que o do... Do PES 2018. Os dibs só que eu não estou gostando, não. Titi está monstro também, velho. Aí a bola era lá no fundo. Olha. Olha o Trelles monstro, hein. Olha. Você é louco. Tá louco. O cara já chegou deitando com o Trelles. Tabelinha envolvente ali, deixou eu... De boca aberta. Esse toque de bola está sensacional. Você é louco. Vamos lá. Vamos buscar esse jogo aí. Porque perder para o São Paulo aí fica triste, né, meu? Vamos, Suárez. Suárezão da massa. Ui, rapaz. O cara joga bem, hein. O cara sabe manja dos Paranauê, hein. Vai dar um pouquinho de trabalho para o tio. Aí é o Jordi Alba. Aí não dá, né? Perdido. Perdido. Ai, tinha que ser rápido demais. Tinha que lançar e já ir pôr ele... Eu lançar e depois marcar. Eu marquei e depois lancei. Tira essa bola pequezão. Fazer o Messi dar uma experimentada, hein. Pensei que ele ia furar essa. Ah, Iniesta. Bicão para frente. Opa, tabelinha envolvente. Ah, Messi. Bolaço. Básico R2 canta. Aí você entregou. Uia. Ixi. Patrocínio da Adidas já começou. Aí molhou. Jogadinha, né. Descanteio monstra. Meu amigo. Ixi. Ai, fodeu. Caralho. O trélides dele é monstro, hein, velho. Ó. Você é louco, amigão. É o por uma bola. Ele joga por uma bola lá. Só tem um no ataque. Fez o golzinho. E aí. Ah, ave maria. Parece que meu jogador que é lento dele é rápido. Meu Deus do céu. Ah, foi muito profundo. Não sei que ia dar para sair a jogadinha. Segura, peão. Ah, era aqui no meio. Só fui elogiar o toque de... Olha, só fui elogiar o toque de bola. Ah, não. O tio cai só uma vez no seu toque de bola. Na segunda já não dá para cair mais, né, neném? Ah! Vai, cara aí. Aí você entregou. Ah, Messi. Que é isso, Messi? Como o cara está na sua frente? Meu Deus do céu. Toque de bola está bom. Está bom. Vamos lá. Só manter essa pegada. Pôr o time um pouquinho mais para frente no segundo tempo. Aproveitando aí. Enquanto o cara não volta, esqueça as camisas da Pestubers aí. Quem estiver interessado, é só entrar em contato aí. Tenho minhas redes sociais aí no YouTube. Do... 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 Facebook, do... Twitter. É só entrar em contato aí para adquirir a camiseta da Pestubers. Aí eu mandei o modelo aí no começo do vídeo. Para quem não viu. E vamos aguardar o rapaz para voltar. No nome do garoto. Futebol 2-5-7. É isso. O Messi era para ter tomado a frente dele ali e feito o gol. Gol de empate. Um pouquinho do time, um pouquinho para frente. E aí? E aí? Coutinho é o nome dele. Deu uma vacilada ali. Toque de bola bonito. Até deu uma travada para ver se eu acertava, se eu empatava esse jogo, né? Para não ficar feio. Olha o contra-ataque. Se eu conseguisse tocar... Ele estava no chão. Olha isso. Se ele estivesse em pé, nós tínhamos virado o jogo agora. Aí o Titi, monstro. Titi está monstro nesse Pest, hein? Ai, não deu para dar o Dib. Ah, meu Deus do céu. E o Piquê? Se não o Titi te salvar... Você tinha lascado nós de novo. O Titi, monstro. Ai, aqui, Titi. Impedido, impedido. Tá bom, o joguinho está tranquilo. Logo aquele golzinho besta no começo lá. Vamos segurando bem. Vamos pôr o Messi aqui. Vamos pôr o... Dembelox. Tem o Dembelox ali no ataque. A melhorada na qualidade nesse meio de campo aqui. Preciso tirar essa segunda faixa aqui. Eita! Olha, e o Suárez entrou na frente do zagueiro, mano. Que da hora. Aí eu vi vantagem, hein, Suárezão. Meu Deus do céu. Aí, olha o Piquêzão da massa. Aí não tem como, né, amigão? Piquêzão da massa não tem como. Eita! Puta, Dembelê do céu! Se você faz esse gol, você não sai mais do time. O jogo ia acabar. Monstro, Dembelê! Piquê! Pô, Piquê tá me decepcionando, viu? Vamos, Serjão! Boa, Serjão! Vamos, Piquê! Vamos lá! Meu amigo! Pensei que tinha sido gol! Pensei que eu ia tomar esse gol! Te juro mesmo que eu pensei que eu ia tomar esse gol! Pensei que eu ia tomar esse gol! Vamos lá fazer o gol da vitória, né? Esse Dembellox consegue. Que enfiada do Suárez, hein? Você tá de brincadeira, Suárez. Ai, meu Deus, fodeu. Ai, Piquet, boa. Nossa, que marcação errada que eu dei agora, velho. Quase que eu entrego o gol pra ele. Meu Deus. O Poco Feio quase faz o gol. Olha isso. Ô, Titi, tava falando bem de você até agora, meu. Meu Deus. Vamos lá, vamos fazer um golzinho. Vai, Timo. Ai, Suárez. É a giradinha. Esses porra não faz mais a giradinha, mano. Ai, toquei errado. Boa. Boa. Vamos, Dembellox. Uuuuuh. Que pariu. Ah, ele tava cansado. Eita, porra. Eita, porra. Ainda bem que o Vardívio é ruim, mano. Vai correr mais que meu... Meu zagueiro, mano. Tá de brincadeira. Quase que eu tomo um gol no final do jogo. 88, velho. Vamos lá. Tentar uma jogada de risco agora. Ah, Dembellox. Ah, Dembellox. Você chutou no mano do cara. Dembellox. Eu pensei que você ia bater colocado. Eu pensei que você ia bater aqui no canto. Era a jogada da vitória. Tô, meu boleiro. Tênis Tegger salva o time. Cê é louco. Conheça a fera Tênis Tegger. Termina o jogo. Tênis Tegger aos 92. O segundo tempo faz o gol da vitória. O menino deve ter ficado putaço. Vamos ver aqui. Quero até ver o gol de novo. Quero até assistir o gol de novo. Vamos ver aqui. Recebo a Deira. Outra vez o Vardívia. Nossa, esse era o gol da vitória, ó. Já era pra mim ter tranquilo aí, ó. Mas aí, no escanteio dessa jogada, Tênis Tegger tava lá, jogadinha de sempre, ó. E é gol. Conheça a fera Tênis Tegger, ó, que testada pra dentro. E é isso aí, galera. Pra vocês verem como o jogo tá sensacional. Tá muito legal esse jogo. Vamos ficando por aqui. Não deixe de curtir e comentar o vídeo, pois me ajuda bastante. Não deixe também de passar nos canais parceiros, rapaziada da Liga Pestubers. O link está na descrição. Aquele abraço a todos. E tchau, tchau, tchau.